Essa adolescente de 13 anos viveu momentos de terror ao ser abordada por um jovem desconhecido na rua. Um homem veio e grudou no meu pescoço, aí eu segurei a mão dele e empurrei, só que ele veio de novo com a faca já, aí eu gritei a minha mãe, aí a minha mãe veio e empurrou ele. Só que quando minha mãe percebeu que ele estava com a faca, a gente atravessou a rua correndo, só que ele veio atrás e todo mundo da delegacia gritando que queria me matar. Ela tinha ido com a mãe na central de flagrantes de Anápolis buscar um celular que tinha perdido e foi recuperado pela polícia. Na saída, a adolescente foi surpreendida. Mãe e filha estavam aqui nessa praça esperando um carro por aplicativo, quando o suspeito chegou e partiu para cima da adolescente. Colocou a mão no pescoço dela e a ameaçou com uma faca. Desesperadas, as duas correram para a delegacia. O jovem foi preso e ele disse aos policiais que teria confundido a adolescente com uma ex-namorada. Câmeras de segurança registraram tudo. Mãe e filha saem correndo para dentro da delegacia. O jovem invade o local em direção da adolescente. Várias pessoas vão para o fundo do corredor. Policiais precisaram sacar armas para conter o suspeito. Ele é detido e algemado. A mãe da adolescente, que por medo também pediu para não ser identificada, disse que não conhece o agressor e que nunca tinha visto ele antes. Nunca vi na vida. Nunca, nunca. Porque não conheço, não. Foi algo assim, inesperado, né? De acordo com a delegada, o jovem de 21 anos, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante. E ele foi autuado pela tentativa de homicídio, porque ele agiu assim com essa intenção, foi assim, né? No SUS, isso só foi impedido porque os policiais, né? Imobilizaram e tomaram a faca dele. Mãe e filha estão assustadas com tudo o que aconteceu. Fui lembrar dele vir com a mão, assim, no pescoço e ver a faca, não, é uma coisa ruim. A preocupação foi defender minha filha, né? Porque eu assustei demais dele em cima, que ele é um grandão em cima dela lá. A minha reação foi proteger ela, né?